Gente, o vídeo de hoje vai ser muito legal porque hoje a gente vai fazer uma coisa super, é, deixa eu ver, assustadora, mas também legal Assustadora porque a gente vai fazer uma base contra um tsunami, mas ela é boa porque a gente vai ver se a nossa base vai ser 100% protegida Mas antes de a gente fazer essa base aí contra esse tal tsunami, eu quero pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas E agora gente, eu tenho que explicar pra vocês porque esse tsunami tá vindo pra cá, o Flapjack tava analisando o mar e ele descobriu que tem um tsunami de algum desenho animado vindo pra cá Mas eu não sei qual desenho animado que é, aí vocês sabem, se vocês sabem, deixa aí nos comentários e também deixa aí o seu desenho favorito nos comentários Que eu vou dar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar Agora a gente precisa pegar os materiais que estão aqui dentro E olha aqui, tem todos os materiais que a gente vai precisar pra construir essa casa E também tem algumas coisas pra gente proteger desse tsunami, porque vai que são desenhos animados do mal Aí eu vou ficar muito desprotegido sem armadura Então vamos colocar tudo aqui e tá tudo aqui no meu inventário Agora é só a gente ir lá ver, não, começar a fazer essa casa Tomara que dê certo, vamos ver Eu acho que vai dar Deixa eu ver aqui, 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 aqui Então, bora lá, bora começar a fazer essa casinha Deixa eu ver como que a gente pode começar A gente pode começar fazendo a base dela, né Vamos fazer então a base aqui Aí Então Beleza Beleza, agora quebra aqui Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui Vamos fazer essa casinha super top agora Olha, eu vou colocar os blocos aqui Aí colocar aqui Aí vai ser a melhor casa 100% protegida do Minecraft inteiro Deixa eu colocar isso daqui aqui Beleza Olha, eu acho que já tá ficando top, hein Hum, deixa eu ver Acho que é melhor a gente aumentar um pouquinho ela Dá uma base muito pequena Então agora a gente vai fazer aqui Os cantos da casa que vai ser esse bloco aqui Vai ser a madeira normal de árvore Agora eu vou colocar esse daqui aqui E agora a gente vai Esse aqui Eita Vamos pular aqui E fazer essa parte aqui Beleza Agora é só colocar madeira aqui Madeira aqui Madeira aqui Madeira aqui Madeira aqui Não, pera Essa madeira não precisa estar aqui Aí, beleza Pula, 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 pula Ah, pera Preciso quebrar aqui Vamos ver Vamos ver como vai ficar Essa super casa 100% protegida Essa base 100% protegida Contra qualquer tsunami Do mal Hum Deixa eu ver Aqui também Deixa eu puxar pra cá E aqui Opa, acabou o bloco Ah, não acabou não A gente tem muitos blocos Aqui Aí Pronto Isso Isso Aqui Vamos fazer esses blocos aqui Assim E beleza E depois a gente faz os buracos Pra fazer a porta e janela Beleza, galerinha Agora vamos terminando Essa super casa 100% protegida Aqui No Minecraft Eu vou colocar uma janela Bem grandona Pra gente ver Esse tal tsunami aí Bem de perto Acabou as madeiras Mas eu tenho mais madeira aqui Nossa Eu tenho muita madeira agora Agora eu quero ver Falar que não tem madeira Ai, ai, pixel Olha, a gente Tá quase pronto Só falta a gente colocar Um pouco de madeira aqui Um pouco de madeira aqui Um pouco de madeira aqui E tá quase pronto Aqui Quebra aqui Pronto E beleza Eu acho que já tá pronto aqui Agora eu vou fazer o teto O telhado A gente vai fazer assim Colocar esses blocos assim Colocar esses blocos assim Colocar esses blocos aqui 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 Tá ficando bem top Aqui 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 E pronto Agora a gente vai fazer assim Bem alto Aqui Eita Não, quebrou errado Ainda bem que eu tenho essa picareta Vou colocar aqui Assim 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 Aí eu acho que ficou bem legal Essa casinha Mas Eu acho que ela podia ficar melhor Ela podia ser assim A gente coloca o bloco assim Aqui Assim Aqui assim Aqui assim Aqui assim Aqui assim E a gente quebra esse daqui Aqui 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 Vamos quebrar esses blocos aqui E bora colocar certinho agora Agora sim Agora sim Vai ficar bem bonitinha Nossa casinha Nosso telhado Nossa casinha Eita Agora Aqui Aqui Beleza Aqui 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 E pronto Agora sim Um belo de um telhado Super bonitinho Olha que telhado bonito Agora a gente precisa quebrar Colocar isso aqui E fazer um buraco Pra porta Primeiro a gente tem que cavar Aqui Vamos cavar Cava, cava, cava Cava, cava Píxel Cava, cava, cava Cava, cava Píxel Pera aí Aqui Tem que colocar Isso aqui Eita Vocês ouviram isso? Ai ai Eu acho que tem alguma coisa Se aproximando Tomara que não seja o tsunami Vamos ver Vamos colocar isso aqui Aqui E pronto Agora só falta quebrar Esse bloco aqui E colocar Mais uma madeira E agora é só fazer A porta A porta vai ficar Bem aqui Vou fazer uma portinha Bem E a gente vai precisar De uma escada Vou precisar de uma escada Vou fazer uma Fresh in table Pronto Agora a gente coloca Uma Fresh in table Aqui Não A gente vai colocar lá dentro Já Vamos colocar lá dentro Já Porque no caso Tem que ter uma Fresh in table Agora a gente vai precisar Fazer Uma Escadinha Aqui Pronto Uma escada Vou colocar bem Aqui na porta Da nossa casa Beleza E a gente vai precisar Bem Pera Tá errado A gente vai colocar primeiro A porta Pera Eu vou ver aqui Como vai fazer uma porta A gente vai fazer a porta Primeiro Depois a gente vai colocar O bloco aqui normal E a gente vai colocar A escada Aqui Aí Agora é sim Agora é sim Olha que top Que tá A nossa casa Agora é só fazer O mega janelão Aqui Pra gente conseguir ver O tsunami Vou fazer Uma janelinha aqui E uma janelinha Aqui E Uma janelinha Tá bom Tá bom Tá com janela Agora é só colocar aqui Colocar aqui Vidro E no janelão Colocar Um belo De um vidro gigante Beleza Eu acho que tá Top A nossa casa Não tá Ai Ai Olha Posso fazer um janelão Em todos os lados Né Ou não Acho que não Acho que é melhor não Deixar só esse janelão Porque senão Ela não vai ficar Muito protegida Eu acho que agora sim A gente terminou Só vou fazer algumas coisinhas Aqui Tipo Deixa eu ver O que a gente pode fazer É Deixa eu lembrar Como que faz Acho que eu não lembro É Ah tá Eu acho que eu lembro Acho que eu lembro Como que faz Um baú Aí lembrei Aí beleza A gente coloca um baú Aqui E também A gente precisa de uma cama Mas depois a gente faz uma cama Agora é só a gente esperar Esse É já sei Eu vou pegar a cama Lá na minha casa E aí a gente já espera Esse tal Tsunami gigante Então vamos lá em casa Pegar a nossa caminha Pra levar lá na nossa casa 100% protegida E vamos ver Se a gente vai conseguir Saber viver É Deixa eu ver Tem uma caminha aqui em cima Deixa eu ver Aqui 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 Minha caminha Vamos levar a nossa caminha Pra lá E Bora Esperar Aquele tsunami Galerinha Ai Ai Tomara que ele Seja Bem fraco Deixa eu ver Aqui Pula aqui E Vamos ver Vamos ver Vamos ver E agora é só colocar A nossa cama Aqui dentro de casa E dormir E esperar O tsunami Ai Ai Bom dia Galerinha Nossa Acordei agora E por enquanto Eu não vi Ai Que isso Pera aí Ai Que isso Darwin Hã Pera aí É o Darwin do mal E O que que tem lá fora Gente Ai Tem alguma coisa Vindo lá fora E que que é isso Porque tem um monte de Darwin E Gumball Aqui Em volta de mim Ai Eu não acredito Esse daqui É um tsunami Do incrível mundo de Gumball Ai O tsunami tá aqui Pera Eu preciso ir pra minha base Não 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 Eu preciso ir pra minha base Corre 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 Sai Gumball e Darwin Não Minha base Minha base Minha base Minha base Ai 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 Fecha a porta Não Não Vocês não Vocês não vão ficar aqui Sai Sai Nossa Gente Olha Isso Ai Não Gumball Você vai ser Inundado Pelo tsunami Ai Mas o tsunami Trouxe eles Então Faz diferença pra eles Ai Ai Foi Tchau Gumball Vai pra lá Ai Ele foi pra água Nossa Gente Olha isso A nossa Ilha Inteira Ai Que isso Ai 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 Quebrando tudo Ai 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 Eu tô Eu quero ver O que tá acontecendo ali Ai Não 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 Fecha isso Fecha isso Fecha isso Fecha isso Ai Que isso Não Gente Eu acabei inundando minha casa Ai Não Ai Não Ai Não Isso Não É bom Isso Não É Tá bom Minha Caminha Tá indo Nada Ai Foi muito sem querer Foi muito sem querer Eu juro Pera E agora O que a gente vai fazer Vamos quebrar aqui E vamos Ai Ai Nossa casinha Ai Caramba Pera Eu preciso Sair dessa casinha Isso Pronto Saí Agora a gente precisa subir Até lá no topo Minha casa Minha casa Está Totalmente inundada Eu acho Pera Ai Sobe 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 Olha minha casa Ela tá totalmente inundada Hum Olha Olha isso Caraca Nossa gente Pera Eu vou entrar aqui dentro da minha casa Será que entrou água dentro dela? Acho que não Eu acho que não Pera Não consegui nem entrar nela Ai eu consegui Não entrou água não Nossa Eu acho que essa é a verdadeira casa 100% protegida Olha isso Não entrou água nela Pera A porta Ela tá quebrada Pera Deixa eu arrumar essa porta Que ela quebrou Deixa eu ver Não Não, não, não Não entra aqui não Não entra aqui não água Ai, ai Já era Já era A água vai entrar na minha casa Não, não vai entrar não Não vai entrar não Ela não consegue entrar Nossa gente Olha isso Pera E tem um monte de diving de gambo lá Não Ai, ai Eu esqueço que a água entra aqui Já era Já era Minha casinha Tá toda inundada também Então Já que ela vai sair no nada Eu vou quebrar aqui em cima também Ah Depois Quando a água passar A gente coloca o vidro de novo Olha isso Pera Preciso Vem água aqui Vem água Isso, pronto Agora sim a gente pode poder sair Nossa gente Vamos ver Esses gambos e darvins do mal aqui Se eles são amigos Hmm Darwin Darwin Ai, eu acho que com o tsunami Eles ficaram Ai, ficaram nada Eu achei que eles ficaram do bem Ficaram nada Tão do mal ainda Ai, ai, ai Olha a casa do Flapjack Tá branca Como assim o povo do Flapjack ficou branco? Como assim? Olha lá A água tá tirando a cor dele Nossa gente Sério? Isso A água tá tirando a cor do povo do Flapjack Nossa Ele tá ficando branco Tá cheio de lula aqui Caraca A casa do Flapjack Ficou branca Como assim? Ela tá ficando branca Deve ser porque A água Olha isso A casa dele era rosa E ficou branca Perdeu toda a cor Nossa Ai, esses Nossa, acertei Deixa eu ver Se eu consigo acertar Esses gambos e darvins do mal Ai, vocês Acabaram com minha ilha Hum Agora vou ter que Pegar o balde Jogar tudo pra fora Essa água Ai, ai Gente, vocês São muito do mal Hum Aqui Vai Darwin Sai daqui Darwin Darwin do mal Darwin do mal E Darwin do mal E gambos do mal E vocês São muito do mal Eu gosto muito De seus desenhos Mas Eu não gosto De pessoas do mal Eu gosto só do gambos e darvins do bem Ai, mas galerinha Eu acho que a nossa aventura Vai ficando por aqui É, infelizmente A nossa casa Não conseguiu sobreviver A Alto tsunami Porque eu fiz bobeira Mas Eu acho que ela ia sobreviver Se eu não tivesse feito nada Então Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Eu vou indo Até a próxima E Tchau 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 Tchau